Opa, deixa eu subir aqui, oi, ai, 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 ui, 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 tá vendo isso aqui? Ah, vou cair, ui, ui, meu Deus, tá vendo isso aqui? E é assim que o povo de Nova Fátima tem que andar, pisou no seu pé, dói no meu, mexeu com você, mexeu comigo, e hoje na cidade de Nova Fátima, pois é, aqui nós recebemos via WhatsApp duas reclamações de moradores da cidade, uma delas é essa aqui, ui, meu Deus, eu vou cair, ui, meu Deus, aqui ó, morro de pedra de calçamento aqui na cidade. Você sabe o que é isso aqui? É uma rua que fica aqui às margens da BR-324, que corta a cidade de Nova Fátima, que o calçamento acabou sofrendo alguns danos. Aí, aí, o senhor prefeito, em vez de colocar essas pedrinhas bonitinhas aqui, né, no lugar, fazer o cimento, botar lá tudo direitinho, não, botou cascalho no lugar dos paralelos. Ai, meu Deus. E aí ficou esse transtorno aqui nessa rua, que é uma rua de comércio, e segundo alguns comerciantes, a poeira tá atrapalhando geral. Inclusive, tem um que trabalha com plotagem, veja você, plotagem, adesivo com poeira combina? Eu acho que não. E além disso, ainda existe outra reclamação aqui na cidade. Desde o mês de dezembro, tem um problema pesado aqui. Tem um problema complicado. E a gente vai ver tudo isso agora, aqui em Nova Fátima. Prefeito? Ó, prefeito. Deixa eu conversar aqui com o senhor de pé de orelha. Prefeito, resolva. Oi, 2016 é ano de eleição. Será que o senhor vai querer ganhar os votos desse jeito, prefeito? Não pode, né? Você sabe onde o prefeito está. Nunca vi nem conheço, só ouço falar. Você sabe onde o prefeito está. Nunca vi nem conheço, só ouço falar. O prefeito da nossa cidade está sempre viajando. Não sou eu que estou dizendo. É o povo que está falando. Tá faltando saúde, lazer e emprego. Enquanto o prefeito some. Se vier me perguntar. Onde o prefeito está. Só conheço de nome. Você sabe onde o prefeito está. Nunca vi nem conheço, só ouço falar. Aí, gente, aqui, olha só. A gente vê, ó, todo esse morro de pedra ficou aqui na frente da loja do pessoal. Você vê aqui um carro parado, um pedaço aqui, acho que é de meio fio. Aí você vê, esse trecho todo aqui está com cascalho. Em vez de colocar... Agora, essas pedras que estão aqui, que não foram colocadas no lugar desse cascalho, não foram recolocadas. Está faltando cimento? Vai, prefeito. Será? Deve estar faltando cimento, né? Bora ver, né? E nós estamos aqui com o Walter. Vamos conversar com ele. Ele que é comerciante aqui, tem uma loja de revestimento fumê de carro. E a gente sabe que fumê para colocar com poeira é complicado, né, Walter? Realmente, muito complicado. Depois que tirou o calçamento aí, colocou esse barro aí, ficou muito complicado. Tem quanto tempo que está assim já? Eu tenho um mês e pouco. Um mês e pouco. Só faz dois meses, mais ou menos, essa faixa. E o seu trabalho aqui, além de colocar fumê no vidro, você também faz plotagens, né? E trabalha com adesivo. E o adesivo pegou poeira ou já era? Já era. Eu perco material e geralmente faço mais para dentro para evitar a poeira vir para cá. Eu jogo água aqui na frente também. Já teve algum prejuízo? Não, não. Já chegou a poeira atrapalhar algum trabalho seu? Não, atrapalha um pouco, mas sempre já tenho o cuidado já de botar mais para dentro para evitar a poeira tomar o prejuízo. Não deixa de ser um transtorno, né? Porque você tem que mudar seu sistema de trabalho. É, é. Realmente. Você já procurou alguém responsável para reclamar? Já te deram alguma posição? Não, eu conversei até com o Adriano. Ele falou que estava vendo esse negócio. Ele falou que estava cheio de buraco, aí tirou a parte do calçamento e colocou isso aí. Mas depois também não procurei mais ninguém. Inclusive as pedras deixaram aqui na frente. Você que teve que juntar com os funcionários e remaneceram. Isso, Orlando, o proprietário aqui dos galpões. Para tirar para o outro. É, isso. Gente, olha só onde eu estou. Agora a gente veio aqui numa rua, que a gente recebeu pelo WhatsApp informação, de que foi aberta uma vala, um canal. Isso aqui não é uma vala, isso aqui é uma cratera. Parece que o Grand Canyon dos Estados Unidos veio parar na Bahia, na cidade de Nova Fátima. Se eu der mais um passo aqui para trás, eu vou cair lá embaixo. Vocês precisam ver a fundura disso aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Essa vala, segundo informações que eu recebi pelo WhatsApp, foi aberta em dezembro de 2014, que foi na chuva que aconteceu. E você está vendo aí toda a situação que está. Tem um cano ali atravessado. Olha para aqui, olha. E essa vala está aberta desde o ano passado. Vai toda essa extensão aqui. Agora aqui, veja a situação, né? Tem aqui essa manilha, né? Ali logo atrás tem um açude. E está esse cano passando aqui, que eu não sei. Tem uns maletas aqui. Isso aqui é desgoto, é? Isso é esgoto, viu, gente? Olha só, o cano está exposto com a forquilha aqui de madeira. E aqui atrás, para aqui, né? O corredor. Será? Será que o prefeito aqui da cidade vai fazer um metrô aqui em Nova Fátima? Será que é isso? Deixa a moto passar aqui. Aqui eu acho que daria um metrô, né? Olha só. O metrô de Nova Fátima. Prefeito amado, o senhor está fazendo o metrô aqui em Nova Fátima? Será que é isso? Deve ser, né? Olha só. Vou tentar andar aqui dentro. Vocês vão acompanhando aí. Olha a altura disso aqui, ó. Olha a altura disso aqui, ó. Ou seja, aqui sem proteção nenhuma. O outro lado que foi onde eu estava também sem proteção nenhuma, que é mais alto ainda. Fica mais ou menos nessa altura aqui da minha cabeça. Então, eu queria saber o seguinte. Aí está cheio de lixo, CD velho. Olha, um bocapio. Vou fazer feira. Bocapio. Vou fazer feira. Vou fazer feira. Domingo eu vou fazer uma feira com o meu bocapio. Sacola, copo para fazer foco da dengue, ó. Está uma porcaria aqui. Garrafa velha. Cheio de coisa. No valão do metrô de Nova Fátima. O prefeito Amado Cunha está fazendo metrô em Nova Fátima. Que novidade boa, hein? Os moradores vão ter metrô. Né, gente? É um metrô, né? É. Está vendo? É um metrô. Agora eu queria perguntar a parte de obras responsável do município. Se uma criança vier andando dali ou daqui, correndo, brincando, se distrair de noite, um morador, uma pessoa de idade e cair dentro dessa vala. O que é que acontece? E aí, como é que fica, hein? Tem que tomar providências. E está desde dezembro nessa situação. Fora o cano desse jeito aqui. Se tiver um problema, alguém querer quebrar, fazer alguma coisa, fica o esgoto aí a céu aberto. Ó a chikungunha, ó a dengue, hein? Tem que tomar providência. Quando chover, juntar água. Está cheio de copa ali dentro, cheio de garrafa. E aí? Olha só, gente, a situação para esse carroceiro passar aqui. E você está vendo que a carroça está descarregada, ó. E ó a situação para ele conseguir subir a dificuldade. Carros também que vêm, que passam aqui, tem que fazer essa descida aqui, ó. Fazer isso e subir ali pelo outro lado. Está uma situação realmente vergonhosa. Aqui dentro está cheio de coisa, cheio de lixo. E por aí vai, ó. Está aí, ó. Pessoas à noite vêm andando. Está ali uma residência, praticamente à beira ali da situação. E está aí, essa vala cortando aqui. E a gente não sabe nem se esse terreno tem proprietário. Seu nego da carroça. Seu nego coteado do burrinho agora, né? É, isso é porque está sem chover. Quando está chovendo é dificulto ainda mais. Não passa, não tem como você não passar. O senhor nem passa aí? Nem passa. Como é que passa? Descorregando. A mulher essa semana vai passando, a criança no bairro caiu aí quase esbagaço com tudo com a criança. Eita, meu Deus. Descendo essa subida aqui, ninguém passa. Complicado, hein, prefeito? É, o prefeito também... Você acha que isso aí é o quê? Será que é o metrô que ele quer fazer aqui? Não, é um túnel aqui. É um túnel, vai ser um túnel aqui. Vai sair a um... Será que é um túnel para entrar debaixo da terra e sumir? Está saindo lá no do fogo aqui, para ir por baixo. Para a prefeitura isso não é nada. Para eu fazer, um morador fazer é difícil. Agora para a prefeitura isso aqui não é nada, não. Quer dizer, se o senhor fosse morador e fizesse um negócio desse aí, estava encrencado, não é? Estava na cadeia já. Estava preso. Porque não podia fazer. A gente não pode fazer uma vaga na porta da gente, o prefeito pode cavar um... Vamos fazer um rio. Como ele está pensando em afundar mais isso aqui, vai danificar mais a vida dos moradores lá embaixo. Ele tem que fazer uma passagem, uma olhada aqui, um bueiro. Não precisa ser nenhum arquiteto, não é nada para fazer isso aqui não. Entender muito bem topografia. Eu já trabei uma topografia, eu sei que isso aqui é só para... É fazer um bueiro capiado no nome disso aqui. Um bueiro capiado e resolve tudo. Coisas, o mínimo. Duas paredes de pedra, bateu a laje em cima e acabou. E essas manilhas que estão aí debaixo, seria do esgoto que tinha antes, era? Do esgoto que tinha antes, é. Mas só quebrou. Só quebrou. Só quebrou. Não botou outra não. Ficou difícil colocar outra. Aquele cano ali, a gente está vendo que ele está emendado. É do esgoto também. Aquilo ali já tem hora que vaza? Tem hora que quebra aí o mau cheiro, muito bravo. E aí tem os moradores que consertam. Ah, vem mais. Umas vezes a prefeitura veio e consertou, mas as vezes os moradores foram e consertaram. E o prefeito fala o que é disso, pelo amor de Deus? O prefeito nem fala. Coroné, tome tenência, coroné, na sua vida. O senhor tem boca para falar, para mandar não botar matéria no meu blog, agora não tem boca para falar com os moradores para tomar providência, prefeito? Peraí. Oi, 2016 está chegando, viu? Cuidado. 2016 está chegando. IPTU veio. Vem IPTU? Para todas as ruas aí, como está aqui. Podia vir ali em IPTU, para limpeza, né? Em IPTU para limpar, não é? Em IPTU para todo mundo pagar IPTU aqui nessa rua. A gente tem um outro morador aqui, deixa eu posicionar a câmera para a gente... Que aqui a repórter é uma e duas. Como é o nome do senhor? Arnô José da Silva. Seu Arnô. Arrasando na nossa casa tudo isso aí. Até a casa do senhor para a gente construir. A casa é lá no Lando Fuave, mas vem arrasando. A água quando desce aqui, acaba a rua toda. Mercado, tudo. E a gente está vendo aqui que o senhor anda de moto, né? Dá uma deslizada aí, é uma só. Acaba a vida. Com certeza. E ninguém passa, minha senhora. Aqui quando chove, não passa, não. Não tem como passar. Não tem não. Aqui é um absurdo. Meu Deus do céu. E o senhor, tem quanto tempo já nessa vida aqui? Tem uns 15 anos e tanto. Que mora aqui em Nova Fátima e está havendo uma situação dessa agora, né? É. Mas já está há tempo e não conserta e vem assim, enrolando, enrolando, enrolando. O senhor é um homem de idade, né? O senhor é um pai de família. E morar numa cidade e ver um transtorno desse, se chateia, chateia o senhor, né? Não, é um castigo. Eu já estou até com vontade de vender minha casa sumida aqui. Meu Deus do céu. Faz vergonha. O prefeito não liga para nada. Está tudo jogado aí. Acabando com a rua lá. Meu Deus do céu. Arranca tudo. Arranca até o Soléria Pico daqui com o diente aqui. É, tem uma rua ali na entrada da cidade que tirou as pedras e botou cascada. Derruba a muro, derruba até as casas aí embaixo. Tudo, né? É. Um horror. Valeu, obrigado então por esse entrevista. O prefeito bilionário de rico, mas fazer o quê? E é assim, né? Vixe, maravilha. É rico, pode comprar essa cidade quase. Eita, nós. É. E mais paz é pelo povo nada, né? Não, pelo povo ele derruba, só mata. E aí ano que vem ainda... É o Leonardo de rico. Eita, Maria, ano que vem ainda quer voto, né prefeito? Aí está difícil, né? Bora lá conversar com mais moradores. Só quer o voto. Acabou o voto, chuta. Esquece. Esquece, meu irmão. É sério. Bora lá falar com mais moradores aqui da rua, né? Nessa situação. É a cidade esburacada, e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa fica preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Aí a gente está aqui de novo com o Sandego da Carroça, que ele entende um pouco da questão de construção, né? Como ele conversou com a gente. E aqui... Trabalhou em topografia. Trabalhou em topografia, né? Aqui é a trincheira de um açude. E aí aqui eles estão querendo fazer uma pista de culpa em cima de uma trincheira. Pista de culpa em cima de uma trincheira. Em vez de botar material, tiraram o material. Passaram a máquina, jogando o material. Expurgando o material por lado. Era para botar material, para reforçar. Para altirar mais um pouco. Eles tiraram o material. Depois cavaram assim. Acho que a caixa não aprovou. Que também não poderia aprovar, né? Aí tiraram o material. Carroaram e deixaram acompanhar. Em completo abandono. Ninguém passa mais. Um carro não passa. A carroça não passa. Uma moto não passa. Como é que passa? Aqui foi eu que botei esse negócio entupindo. Para poder passar com a carroça. Ah, o senhor que fez isso aqui. Eu botei entupindo. Pegou os pedaços. Eles que abalacaram os pedaços, entupiram e passaram com a carroça. Que às vezes eu passo por aqui. E me diz uma coisa, seu nego. Aqui, quando teve a última enchente, a água passou por cima aqui, não foi? Faltou 50 centímetros. Faltou pouco. Faltou pouco. Agora eles tiraram uns 20 de material. Agora deve faltar só 30. Se chover é do mesmo jeito. Ou passa por cima ou falta 30 centímetros. Era para reforçar. Não é? Não precisa ser o grimissor, não é nada para saber isso, não. Um arquiteto para saber isso, não. É só ver, olhar. Aí depois você vira a câmera para o açude. Isso é o porto d'água do açude. Pera, Felipe, botou um cascalho. Eles tiraram o cascalho de cima. Ele ainda deixou os buracos. Eu critiquei na hora. Eu falei. Está errado aqui, rapaz. Está errado que vai passar. para o fim da próxima chuva. Ah, não vai chover. Chove. A saber choveu muito. Pode chover mais do que aquele choveu, né? Tem que botar material. Não tirar. Eles tiraram. Matéria jogaram aí. Jogaram para um lado. Jogaram para outro. Empurrar para lá. Fora o mato tomando conta aqui também, né? O mato, o dia a dia é assim mesmo aqui. É assim mesmo. É assim mesmo. Todo mundo se criando. Agora o IPTU veio. Para todo mundo. Os moradores da rua e todo mundo pagou o IPTU. Um paga menos, paga mais. E o IPTU para todo mundo. Não veio limpeza, não veio nada. Não veio limpeza, é zero. Agora, já que é uma pista de culpa, né? Que eles estão fazendo. Na trincheira de uma ação de gente. Uma obra de R$332.064,18. Como? R$332.064,18. R$332.000. Espera aí, seu amigo. Espera aí que meu queixo caiu. Deixa eu pegar aqui. É R$332.064,18 essa obra aqui. Meu Deus. Essa obra. A praca vai lá. Você passa na praca, você bota a câmera na praca. A placa está lá. Lá do outro lado. Juntos daquele pé. Você volta por aqui. Porque você não passa, né? O roda por lá, o passa por lá. E se vier a praca lá. R$332.064,18. Meu Deus. O melhor que eu passo toda hora pra lá e pra cá. Com a carroça me colhendo. É tão dinheiro que eu não... Eu acho que eu não sei nem contar. Mas eu conto. Já que é uma pista de culpa, vou fazer um culpa, né? Bora ver se eu consigo. Bora. Bora ver. Ei, seu amigo. Bora voltar. Rodou. Bora. Oi. Uma topada. Ei. É isso aí, meu povo. Tem esses políticos que tem que tomar juízo. Pelo amor de Deus. Tem que tomar tendência. Agora tem que tomar tendência na vida. Tem que tomar jeito. Pelo amor de Deus, prefeito. 2016 é ano de eleição. Tome tento. Tome juízo. E fora que tá, ó, uma bagaceira aqui, ó, de mato. Aí dentro do açude, ó. Cheio de mato. Em topo esgoto. Em topo esgoto. Baronesa, tudo aí, ó. E é assim, né, gente? Por aqui, por aqui eu termino, né? Depois do Cooper, com o seu nego, da carroça. A gente termina por aqui esperando que a prefeitura tome providências e resolva a situação do povo de Nova Fátima. Pelo amor de Deus, prefeito. Tome tento na sua vida. E oi. Já lhe avisei no Face. Fala aqui de público. Quem manda no blog Hora da Verdade é a repórter Alana Adriele, viu? Pra o senhor depois não fazer essas telefonemas, pedindo pra matéria não ir pro ar. Mas vai sim, viu? Porque aqui pisou no seu pé, dói no meu. Mexeu com você, mexeu comigo. Tá aí o WhatsApp. No em cima, no topo do blog aí. Pode procurar acima da matéria. Que você vai ver o WhatsApp do Hora da Verdade, da repórter Pequetita. Porque aonde a notícia me chamar, lá eu vou estar. Até a próxima denúncia, meu povo. Só chamar que eu vou, viu? Tchau. Completa? Vocês que me conhecem sabem que todo o trabalho que eu faço no meu blog é com o meu carro. Então, na hora de abastecer, eu escolho a gasolina de confiança e de qualidade para que meu carro rode bem. E não me atrase nas minhas reportagens. Por isso, nossa unidade móvel de reportagem só abastece aqui. Gasolina aditivada Shell V-Power. A gasolina que deixa seu carro mais potente, limpa e conserva o sistema de injeção. Gasolina comum com melhor qualidade do mercado. Etanol e diesel S10 com os melhores preços da cidade. E o atendimento todo especial que só o posto Shell Pai e Filho tem para você. Aqui você também encontra toda a linha de óleo lubrificante Shell. Aceitamos todos os cartões. Vim abastecer com a certeza de qualidade garantida da marca Shell. Posto Pai e Filho do amigo Zé Ronaldo. Rodovia Alomanto Júnior BR-324, bairro da Bela Vista. E a chão do Jacuípe, Bahia. E a chão do Jacuípe, Bahia.